Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e vamos falar hoje sobre volumes finitos. Nós vimos nas aulas anteriores algumas revisões sobre mecânica dos fluidos. Vimos também sobre o método das diferenças finitas e hoje vamos ver sobre o outro método computacional para a solução de equações diferenciais parciais, o método dos volumes finitos. Então, este método, na engenharia, o método dos volumes finitos é o método de resolução de equações diferenciais parciais e esse método é baseado nos balanços de propriedades em um determinado volume de controle em meio contínuo. Ele é largamente utilizado na resolução de problemas envolvendo diversos tipos de sistemas como transferência de energia térmica, massa, quantidade de movimento linear, dentre outros. Então, vários tipos de problemas podem ser resolvidos, tanto escoamentos internos quanto escoamentos externos, transferência de energia térmica, como foi dito aqui, reações químicas também é possível resolver. Então, um sistema bastante abrangente, que na mecânica dos fluidos é essencial. Ele tem base na conservação de propriedades físicas, então sua base é física. Por isso, a sua preferência, a forma conservativa das propriedades é muito interessante nesse tipo de metodologia. Ele também pode ser aplicado em malhas estruturadas ou não estruturadas. Não necessariamente precisamos ter uma malha cartesiana, uma malha mais organizada como método das diferenças finitas. Depende do tipo do esquema de discretização e sua aplicação, como vamos ver nos próximos slides. Então, aqui, exibindo, exibimos duas malhas diferentes. Então, a geometria é a mesma. Essa aqui é uma geometria externa de um aerofólio. Então, podemos ver aqui um aerofólio, um escoamento simétrico, por isso apenas metade da geometria. Aqui e aqui, a mesma coisa. No entanto, temos duas geometrias com desenhos diferentes. Então, essa aqui é bidimensional, tem quatro lados, enquanto essa aqui tem três lados apenas, cada volume. Pois bem, o que é um volume? Vamos entender a seguir. Considere, então, a equação de transporte da variável Φ. Então, temos aqui uma variável Φ. Temos o termo temporal, o termo advectivo, certo? Que é um divergente de ρ, vetor de velocidade, e a variável Φ, certo? Temos aqui o divergente do γ gradiente de Φ. Então, aqui é o gradiente de Φ. Aqui é o γ, que é uma constante que representa o coeficiente de difusão de Φ, certo? Mais um termo fonte. Então, Φ, ρ vezes Φ, na verdade, pode representar qualquer propriedade física, tal como a energia interna, que seria ρ, c, p, t, massa, ρ, a quantidade de movimento linear ρ vezes a velocidade. Por exemplo, se representar a energia interna, teremos aqui Φ, que será a própria temperatura, Φ isolado, certo? E teremos que o γ será dado como K, correto? Então, o γ será o coeficiente de condução do material. Logo, desejamos resolver esta equação em determinado domínio, com determinadas condições de contorno. Então, esta aqui é a equação diferencial parcial que queremos resolver. E esta equação, ela será integrada em um volume de controle ΔV. Então, este é o princípio inicial do método dos volumes finitos. Vamos integrar uma equação diferencial, esta equação diferencial, em um pequeno volume. Qual volume? Ainda vamos definir. Então, integramos esta equação diferencial. Temos aqui todos os termos em vermelho, os termos da equação do transporte, dessa propriedade Φ. E aqui em azul, a integral em um volume. Um volume V, como podemos ver aqui. Na verdade, é um V com risquinho, certo? Este risquinho é apenas para não confundirmos volume com velocidade. Como temos muitas variáveis, é comum haver confusões entre notações. Então, vamos lá. Integramos cada um destes termos neste volume. Este volume, pessoal, pode ser dado por qualquer geometria, certo? Tem algumas restrições que vamos comentar ainda. Mas, por enquanto, vamos deixar em aberto. Podemos, por exemplo, dividir um domínio desejado em pequenos volumes de controle. Vemos, por exemplo, aqui um avião, onde toda a região próxima deste avião foi discretizada em pequenos volumes de controle. Então, podemos ver aqui diversos tipos e formas diferentes, certo? Então, se dermos um zoom aqui, próximo à superfície deste avião, podemos ver que há vários poliedros que, aproximadamente, eles têm essa característica. Quantos lados eles têm? Qual é o volume de cada um? Bem, esses fatores são bastante importantes. Mas, por enquanto, vamos apenas considerar que seja um volume qualquer. Então, os volumes de controle podem ter qualquer forma. Tetraedros, prismas, pirâmides, hexaedros, etc. Desde que seja um volume convexo e suas faces sejam planas. Então, essas são as duas condições para este volume existir. Então, notamos aqui uma geometria de uma tubulação, um canal de entrada. E, quando esta tubulação é dividida em pequenos volumes, temos vários volumes desta forma. Então, esta é chamada de malha. Esta aqui é a malha desta geometria aqui. E notamos que, nesta malha, há tipos diferentes de volumes. Um tetraedro e um hexaedro. Então, pessoal, temos aqui a equação integrada. Vamos, a priori, considerar apenas a equação em regime permanente. Então, excluímos aqui o termo temporal. Qualquer escoamento que vamos analisar, ele está necessariamente em regime permanente. Sobram três termos. E estes termos, eles estão integrados em volumes. No entanto, geralmente, em balanço de propriedades, analisamos os fluxos através da superfície do volume de controle. Ou seja, entrando e saindo. Sempre que vamos analisar aqui um balanço de energia, por exemplo, em determinado volume, notamos que consideramos o fluxo entrando, o fluxo saindo, tanto de energia térmica quanto de trabalho, certo? Porém, esta integral aqui, ela é definida em volumes e não em superfícies. Então, temos aqui volumes. Como podemos proceder, então, para transformar essas integrais em integrais de superfícies? E assim, facilitar nossa vida? Bem, temos a equação. Vamos utilizar o teorema de Gauss. O teorema de Gauss, ele aproxima uma determinada função, ou seja, a integral do divergente de uma função no volume. Então, temos aqui um determinado volume qualquer, um pequeno ΔV, um diferencial, um volume diferencial, o volume e a função variando em toda essa região. É aproximada da integral na superfície, então, notamos aqui que agora não é mais o volume, é a superfície S, dessa mesma função, o produto por um N, um vetor N. O que é esse vetor N? Esse vetor N representa um vetor normal a um elemento de área, ou seja, um DS, correto? Ou seja, uma função, uma integração definida no volume é transformada em uma integração na área, onde essa é uma superfície fechada que engloba todo o volume de integração. E N é o câmbio vetorial normal à superfície, podemos notar aqui. Então, fazemos uma igualdade que transforma uma integração volumétrica em uma integração superficial. Dessa forma, temos aqui que este primeiro termo ele é dado pelo divergente de uma função integrada em V e aqui a mesma coisa, o divergente de uma função integrada em V. Dessa forma, podemos chamar essa função de F1, essa função de F2 e aplicarmos o teorema de Gauss. E aplicando esse teorema, teremos a seguinte equação. Então, agora, esta equação está integrada na superfície. Temos este termo integrado na superfície, este termo integrado na superfície, certo? Então, aqui a função F, um produto escalar com a função N, o vetor N, uma função vetorial que é definida na superfície deste volume. Então, este é o teorema de Gauss, pessoal, e ele nos permite essa transformação de integrações. Então, agora, vamos considerar um volume formado por diversas faces. Então, aqui, este é o nosso volume. Um volume qualquer, geral. Então, temos aqui a face 1, a face 2, a face 3, até a face K, certo? A integral de uma função neste volume pode ser aproximada com uma somatória de integrais de F em DS, onde essa integral é definida em cada uma das áreas. Então, teremos aqui, certo? Teremos a área S1, aí integramos F nessa área S1, depois integramos F na área S2, depois na área, na terceira área, S3, e assim por diante. Uma vez que é uma superfície fechada, a somatória das integrais em cada uma dessas áreas representa uma somatória total ao longo de toda a superfície, certo? Então, uma integral fechada, ela continua sendo uma integral fechada. Dessa forma, teremos que a integral nessa área, mais integral nessa área, mais integral nessa área, mas em todas as outras áreas, todas as outras faces, constituirá uma integral fechada. Logo, a equação considerada será dada por esta equação anterior, quando utilizamos este artifício de integrar por partes, então, estamos integrando por partes, então, integral de FDS igual a somatória em cada uma das áreas da integral nesta área de FDS, essa aqui pode ser chamada como um F, essa aqui é chamada como um F, chegamos a esta definição, pessoal. Então, a somatória das integrais dos termos em cada uma das faces, correto? Então, a nossa equação já está com esta cara aqui, estamos transformando aos poucos, de tal forma que a transformação final nos dará uma equação pronta para a aplicação correta e final do método dos volumes finitos. Ok, pessoal, estamos integrando funções contínuas. Então, apesar de todas as manipulações que apresentamos até o momento, elas continuam contínuas. No entanto, se vamos tratá-las computacionalmente, elas devem ser discretas. E como podemos representar isto discretamente? Então, temos aqui um volume, temos uma superfície, temos uma função que varia continuamente nesta superfície e uma área. Então, vamos, pessoal, definir aqui um valor médio em seu centro. Em qual centro? O centro desta área. Então, uma função que é avaliada em toda a área de forma contínua, ela será dada por uma função avaliada apenas em seu centro, através de um valor médio. Então, aqui, F de K, onde K é a área K, certo? Poderia ser a área 1, 2, 3, com um tracinho para representar a média, é igual a 1 sobre a área total daquela face, multiplicado pela integral de F dS, correto? Ou seja, temos aqui esta face, um ponto, este ponto fica no centroide, certo? Então, temos aqui o centroide desta área, o SK e a função média. De tal forma que a integral em SK de F dS é aproximadamente igual a Fs. Então, esta aqui é uma aproximação que nós fazemos, pessoal. E esta aproximação aqui vai determinar a ordem do método que estamos apresentando, que estamos aplicando. Apenas uma simplificação que vamos fazer na notação, por simplicidade de notação, não usaremos este traço acima. Usaremos apenas Fw, por exemplo, seria Fk para representar um valor médio, certo? Então, a partir daqui, quando nos referimos a Fk, esse K pode ser 1, 2, 3, etc., é o F médio, certo? Definido no centro dessa face. Então, esta equação aqui, conjuntamente com esta definição, esta aproximação que acabamos de predizer, vamos chamar, então, todo este termo aqui de uma integral de F dS. O que é o F aqui? F é dado por este termo aqui, certo? Então, este aqui é o F, F, e aqui é o dS, dS, certo? E aqui é a mesma coisa, dS, dS, F, F. E aqui a integral, 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 certo? Perfeito. Então, utilizando essas duas definições, chegamos à seguinte equação. Então, agora temos uma somatória de valores médios definidos. Então, temos valores médios, então aqui, são valores médios, correto, definidos no centro do lado da face, melhor dizendo, K, multiplicado pela área desta face, então temos aqui, multiplicado pela área desta face, e a somatória em todas as faces do volume, certo? Por enquanto, o termo fonte, pessoal, vamos desconsiderar, mas no futuro, vamos indicar como é o tratamento deste termo integrado no próprio volume. Desta forma, a equação é considerada tal como escrita aqui. Então, temos um volume, nós definimos os centroides e as propriedades nesses centroides destes volumes, temos a seguinte equação, então temos aqui a equação integrada, ou seja, através da somatória em cada uma das faces de termos médios nessas faces, e faltou uma variávelzinha aqui para comentarmos sobre ela, os vetores n, os vetores normais, pessoal, então temos aqui n, n, e como se dá esta variável? Pois bem, o vetor n é um vetor normal a cada uma das faces definido no próprio centro destas faces, correto? Então, temos o n1, n2, n3, n4, nk. Então, aqui um produto de um fluxo, então, o que notamos aqui são produtos de um fluxo, então, aqui é um fluxo advectivo, é um produto escalar por n, que é o vetor normal a esta face, correto? Então, temos aqui um produto vetorial, aqui é o termo advectivo, um fluxo advectivo, e aqui é um fluxo difusivo, certo? E aqui o normal, e aqui o normal. Então, pegamos a componente do fluxo na direção normal, a área. Esquematicamente, seria o seguinte, então, temos aqui um vetor, então, poderia ser o fluxo, certo? Escrevendo com o mouse, fica lindo, mas seria um fluxo, tanto um fluxo advectivo quanto um fluxo difusivo, multiplicado por um vetor normal, e, então, a sua componente vai depender do ângulo, o ângulo θ entre essas duas componentes, correto? Então, qual, quanto daquele fluxo está na direção normal, a face, ou seja, está atravessando a face. Ou seja, chegamos a uma equação de fluxos em superfícies, pessoal. Exatamente isso que gostaríamos de encontrar para o método dos volumes finitos. Então, falamos sobre diferentes tipos de volumes, de fluxos, de termos, etc., mas vamos agora tratar um tipo específico de volume. então, analisamos um tipo bastante geral que são volumes poliedros e vamos agora tratar hexaédricos, volumes hexaédricos ou malha hexaédrica, certo? Então, nesses volumes, cada elemento tem seis superfícies. Então, um, dois, três, quatro, a de trás e a da frente, certo? Então, aqui, novamente, a representação. se nós fizermos um corte na parte central desses três volumes, por exemplo, vamos ter essa perspectiva de tal forma que o centro desse volume guarda o ponto central que seria, por exemplo, a função FW, FP, FE, notamos aqui que é um W maiúsculo, um P maiúsculo e um E maiúsculo. Maiúsculo porque se refere ao centro. E para os valores das faces, que são os valores que estamos trabalhando, temos aqui um ponto no centróide dessa face. Então, temos a face W e a face E, ambos em letra minúscula, subíndice em letra minúscula, certo? E os valores médios no centro dessas faces podem ser encontrados através de interpolações dos valores no centro dos volumes. Então, normalmente, no método dos volumes finitos, os valores, por exemplo, a temperatura ficará armazenada, pessoal, na parte, deixa eu só apagar aqui, no centro de cada um dos volumes, certo? Então, teremos a temperatura aqui, a temperatura nessa posição aqui e a temperatura nessa posição. No entanto, nós notamos que, como nos slides anteriores, nós gostaríamos de saber os valores nas superfícies. Então, cada função está sendo determinada na superfície. O que fazemos, então, para considerar isto? nós usamos os valores nos centros para interpolar valores na superfície. Então, FW, FWW minúsculo é igual a FW em função de FW maiúsculo, FP e outros valores de F. Então, fazemos aproximações. Exemplos de interpolações seria o método das diferenças centradas. então, se temos uma função W minúsculo multiplicado pela face W, esta função W está definida aqui. SW é a área da face W, então, esta área aqui, certo? Seria dado como a própria área multiplicada por FW maiúsculo mais FW minúsculo sobre 2. então, é uma basicamente uma interpolação utilizando essas duas variáveis aqui. Então, o FW e o FP, certo? Uma média entre os dois. Apenas para entendermos como seria esta face SW é a face W de todo o volume, esta face aqui representada. Novamente, adotamos o subíndice maiúsculo para valores nos centros dos volumes e minúsculo para os valores nas faces. Então, aqui, temos uma malha hexaédrica, um volume aqui com seis lados, seis faces. E como fica a nossa equação final, após todos os passos, temos que é a somatória de K igual a 1 até 6, porque são seis lados, seis faces. Dos termos, dos fluxos em cada uma dessas faces multiplicado pela respectiva face. É um fluxo advectivo, fluxo difusivo, mais um termo fonte, pessoal. Então, essa equação é composta pelo termo advectivo, pelo termo difusivo e pelo termo fonte. Certo, pessoal? Esta equação aqui é equação geral. Nas próximas aulas, agora, vamos tratar cada um dos termos separadamente para, no fim, juntarmos todos. Esta aqui é apenas a cara final da equação. final após essas modificações, mas iniciais para a discretização. Correto? Então, na próxima aula trataremos cada um dos termos separadamente. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.